tem que apertar? é, você segurou ele, olha aqui, aí tira isso aí, tem que tirar rapidinho assim? é, você tá filmando né? é qualquer lado amor, se for melhor pra você, é só questão de conforto mesmo, tô sujando minha mão encaixa, você aperta ele pra encaixar aí, aí solta, não, amor você, eu perguntei lá na frente, você viu que eu fiz errado então né? não amor, mas deu certo, isso aí é uma trava, aperta ele, aí solta, empurra, empurra e tá preso, não tá indo então a trava dele tá ruim, então segura apertado, aperto e segura, peraí, me explica direito antes de eu colocar lá, eu aperto, isso, esse aqui é só pra ele parar lá no caso, mas ele tá sem tá quebrado tá, o que que eu faço? não tá servindo nada isso aqui, você só empurra e segura só isso aqui? é, sente aí ó tá vazando, não tá não tá vazando é normal amor, isso aí, mas é normal eu tô sentindo na minha mão ele vazar mas é normal, deu a calibragem você viu quanto é que tava lá? tá, lá tá, 32 libras antes? olha aqui tá encostando em meio, viu? é, mas quem falou que foi eu? é que sei não, acho que quem tá dirigindo tá calibrado é você amor, é você que dirige, Marquinha você é o último, né? é o último é só tentar lá pro barulho parabéns que alegou o pneu que maravilha a moto eu não consigo a moto é muito pneu, né? se inscreva no canal, deixa seu comentário, deixa seu like tem comercial aí, meu irmão assiste os comerciais e vamos junto rumo ao infinito